A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui ao rio para te ver e não te vi Fiquei sozinho e não te vi Fiquei sozinho e não te vi Fiquei sozinho Mulhei a meia, pus um pé Mulhei a meia, pus um pé Mulhei a meia Amorei na minha terra, fui casar Em terra alheia fui casar Em terra alheia fui casar Em terra alheia Mulhei a meia, pus um pé Naui na minha terra, fui casar Fiquei sozinho e não te vi